Olá, caros alunos. Hoje vamos trabalhar com o período joanino e com o período imperial. É importante entender que no período joanino, a educação no Brasil, ela vai estar intimamente ligada com as questões que acontecem na sociedade europeia, ou seja, com o bloqueio continental que faz com que a família real portuguesa saia de Portugal e chegue até o Brasil. Ao chegar ao Brasil, a família real vai encontrar uma estrutura que não condiz com as necessidades da corte portuguesa. O Brasil, ainda em 1808, era um país escravocrata, dependente, não tínhamos nenhum sistema de comunicação, não tínhamos nenhum sistema educacional. Dessa forma, quando a família real chegou ao Brasil, nós tivemos que, nós tivemos não, eles tiveram que estruturar toda a infraestrutura, desde as casas, as bibliotecas. Biblioteca não existia, foi os livros que foram trazidos nessa viagem que compuseram a biblioteca real, a primeira biblioteca do Brasil. Já em 1800, na chegada, tiveram que criar um sistema financeiro que foi através da inauguração do Banco do Brasil aqui no nosso país, tiveram que abrir os portos, as nações amigas, para que houvesse o trânsito de mercadorias, que o comércio fluíssem. Além disso, foi criado o Jardim Botânico e também foram criados os primeiros meios de comunicação, como jornais, revistas, porque até então não tinha no Brasil. Se não havia no Brasil uma, não havia essa estrutura dentro do Brasil mais social, vocês imaginem como a educação estava. Quando nós terminamos, começamos esse período, a educação, não havia, não haviam escolas, não havia uma estrutura educacional dentro do Brasil. Dessa forma, também, no campo educacional, a família real teve que abrir as primeiras escolas. Então, a academia real militar, a academia real marítima, que serviam para a defesa do Brasil. Mais adiante, foram criados os cursos de cirurgião médico, mas é o início da nossa educação superior. Mas, ainda, sem a estrutura de uma universidade. São cursos avulsos, são cursos que são ministrados por cadeiras e que não reúnem as condições para formar uma instituição de ensino superior. Quanto ao progresso de outros graus, foram criados apenas os cursos que interessavam, naquele momento, interessavam as necessidades da família real, da acomodação da família real, da corte portuguesa dentro do Brasil. Foram criados os cursos de espingardeiro, foram criados os cursos de odontologia, foram criados os cursos mais voltados para a área agrícola, que eram os focos onde precisavam de profissionais. Então, quando a educação evolui dentro da colônia, nós vamos ver que ela evolui de acordo com as necessidades que se tinha para acomodar a corte portuguesa. No ensino para a massa, no ensino primário, digamos assim, o que ocorreu foi a implantação do ensino mútuo, que vai depois estar mais forte, digamos assim, no período imperial. Nesse período, já é implantado o ensino mútuo, que é uma forma de formar grandes, de instruir, digamos assim, grandes massas a um custo muito pequeno, já que esse ensino previa que um professor instruiria 10 alunos, que instruiriam mais 10 alunos, enfim, Na verdade, era uma multiplicação da aprendizagem, do ensino, na responsabilidade dos alunos. Após o período joanino, nós vamos ter o período imperial. O período imperial, ele nasce quando Dom João volta para Portugal e Dom Pedro, então, assume a regência do país e nesse período nós vamos ter, como é o período da independência, como é um período em que as condições sociais, políticas do Brasil ficaram bastante difíceis, por conta de que as cortes portuguesas não aceitavam a independência do Brasil, alguns estados brasileiros mesmo também não aceitavam a independência e nessa negociação muito se perdeu no campo financeiro, porque o Brasil teve que financiar a sua independência. Também, dentro da educação, nós vamos ver que é um período pobre. Entretanto, este período, que nós vamos ver que é o período imperial, ele vai gerar duas legislações que são importantes para a educação brasileira. A Constituição de 1824 vai fazer menção que o ensino deve ser gratuito, deve ser obrigatório em todo o território nacional. E depois, a lei de 1827, ela vai trazer algumas restrições, algumas restrições não, algumas recomendações para que os estados, as províncias, sejam, em todas as províncias, todos os lugarejos do Brasil, haja escola de primeiro grau, de instrução primária. E que nos vilarejos mais populosos tenha também uma escola para meninas. Essa lei também vai tratar do ordenado dos professores, vai tratar dos conteúdos que devem ser ministrados na educação primária. e vai, enfim, nasce como uma, nascem as primeiras legislações da educação, da história da educação no Brasil. Entretanto, devido a todo esse período ser conturbado por todos os conflitos que geram a independência do Brasil, nós vamos ter um período, assim, de pouca expansão do ensino brasileiro. Então, caros alunos, esse é o conteúdo do período joanino e do período imperial. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto